Inicia o vídeo aí pra mim! Como assim, Edita? Como assim, iniciar? É! Ó! Cadê a arma tomada? Ó, tá pensando na morena! Galera! Hoje eu tô puto! Aqui, ó! Sabe por que eu tô puto? Que eu não venci uma partida de Free Fire hoje! Mas hoje eu vou vencer! Vai tirar aqui, ó! Então bora jogar um Brawl Stars! Que eu falei Free Fire! Brawl Stars e meia! É isso aí! Ó! Ué! É isso aí! E do Bora Jogar! E do Bora Jogar! O que é isso? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL